E a partir de hoje, as instituições particulares de educação superior, participantes do ProUni, começam a convocar os candidatos da lista de espera para ocupar as vagas remanescentes do programa. Agora, o estudante deve acompanhar a chamada diretamente com as instituições de ensino. Os selecionados terão até o dia 7 de agosto para apresentar os documentos e providenciar a matrícula na instituição de ensino superior.